Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como escolher a melhor opção de azeite para a sua dieta. Então vem comigo, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like no vídeo e compartilha com aquela amiga. Então a primeira coisa que a gente precisa observar é a qualidade da embalagem. As melhores opções são embalagens escuras, de vidro, para evitar a oxidação. O vidro tem que ser escuro, vocês vão ver que tem algumas opções que são mais claras, que não é o mais indicado, e também de plástico. Aqui no caso a gente não tem nenhuma opção de plástico, mas opções de plástico não são a melhor opção quando a gente pensa na qualidade do azeite para preservar o ômega 3. Olha gente, tem esse azeite aqui, R$180,00. Olha esse daqui, R$229,00. Nem pode tocar nele porque, meu Deus, se quebrar... Não sei, não estou sabendo onde quebrar. Ah, aqui ó. Então outro ponto importante é a gente avaliar a acidez máxima. Tem que estar no máximo 0,5. Por exemplo, esse daqui é ótimo, porque ele está 0,3. Ou seja, a gente tem que avaliar esse nível de acidez. Outra informação importante que muitas vezes a gente não presta atenção é avaliar se a produção do azeite e o envasamento dele foi feita no mesmo lugar. Porque se tem esse deslocamento entre os lugares, pode ser que ali perca um pouquinho de nutrientes. Então o ideal, no mundo perfeito, seria ser envasado no mesmo lugar. Como por exemplo aqui, ó. Aqui foi importado e distribuído na usina São Francisco, mas foi envasado em outro local. Então aqui pode ter, ali dos deslocamentos, ter tido um pouquinho ali de perda dos nutrientes, mas nada assim que vai prejudicar ao máximo você consumir esse azeite. O azeite para cozinhar pode utilizar o azeite de oliva extra virgem. Ele suporta altas temperaturas, ele vai preservar os nutrientes. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem sobre os tipos de gordura. Mas esse azeite também pode ser utilizado para cozinhar, mas não vai ter os mesmos benefícios do azeite de oliva extra virgem. A gente está vendo um azeite aqui de R$ 229,00. Aí meu esposo perguntou se tem alguma diferença. Deixa eu até pegar a embalagem aqui. Ele veio em uma embalagem. Vamos ver. A diferença é que ele tem um nível de acidez bem baixo, ó. 0,2 e ele é extraído a frio. Então os nutrientes aqui desse azeite estão bem concentrados. Por isso que ele tem esse valor um pouquinho, né? Um pouquinho mais alto. Você consegue comprar uma quantidade maior que outro tipo de azeite. Mas a gente compra em todo tipo de azeite, né gente? De várias qualidades. Outra informação importante para você quando você for comprar azeite, evitar comprar essas versões aqui. Por quê? Essas versões aqui, óleo composto de oiçol, de oliva, e não são azeite. É uma mistura, né? Então às vezes você compra, parece azeite, mas não é. Tem até outras opções aqui. O Douglas vai filmar para vocês. Essas opções aqui de baixo são todas... Bom, eu gosto mais dessa opção aqui, para falar a verdade. Ah, essa opção aqui, gente, é maravilhosa também. Que é o azeite com trufas brancas. Mas é mais para preparos, isotos, massas. Esse aqui também eu gosto bastante. Esse aqui, gente... Qual que é esse aí? Também não é o mais barato de todos. Mas ele tem um nível de acidez de 0,2. Lembra que eu falei sobre o nível de acidez? Então eu não sei que tem que olhar o nível de acidez. Essa versão aqui, ó, da Andorinha, é legal para cozinhar. Você economiza ali. Economiza nas calorias, economiza na quantidade de azeite. E tem o nível de acidez 0,5. Tá? A embalagem escura, como deve ser, para preservar os nutrientes. Então é uma boa opção para cozinhar também, para você espirrar na frigideira. E aí, você gostou de saber como escolher a melhor opção de azeite? Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessas dicas. Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos. E aí, você gostou de saber como escolher a melhor opção de azeite? E aí, você gostou de saber como escolher a melhor opção de azeite?